Criminosos trocam tiros com a Guarda Municipal da Serra no bairro Balneário de Carapibus. Houve perseguição aos dois suspeitos. Duas armas pesadas foram apreendidas. Manda pro ar. Os agentes da Guarda Municipal da Serra estavam em patrulhamento preventivo pela região de Balneário de Carapibus, quando viram um homem caminhando na rua com uma submetralhadora na mão. Quando o suspeito viu a viatura se aproximando, acelerou o passo. Ele avistou a viatura, correu pra dentro de uma residência. Nós conseguimos fazer o acompanhamento a pé. Os agentes então desceram da viatura e foram correndo atrás desse indivíduo. Ele fugiu pra dentro de uma casa. Foi neste momento que o suspeito teria começado a atirar na direção dos guardas, que precisaram revidar os disparos. Nesse momento ele conseguiu ganhar, juntamente com outro rapaz que estava dentro do imóvel, os fundos do terreno, pularam para as casas vizinhas, né, da parte de trás da casa. Fizemos buscas, tentamos localizar, não localizamos. Os agentes então começaram a vasculhar por onde essa dupla passou. E dentro de uma casa, uma surpresa. Conseguimos encontrar duas armas, duas submetralhadoras caseiras e 22 buchas de maconha. Uma das armas está customizada, com uma pintura diferenciada. De acordo com os guardas, não é comum naquele horário criminosos estarem armados no meio da rua. Ainda mais se tratando de uma arma que chama tanta atenção devido ao tamanho. Pelo porte do armamento, né, possivelmente é local de tráfico de drogas e ele poderia estar fazendo ali a proteção. O material apreendido foi entregue na delegacia da serra. O patrulhamento na região foi reforçado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.